Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito Alta Renda, hoje aqui no Marriott Bonvoy, aqui em Guarulhos do aeroporto, através do programa de fidelidade Marriott Bonvoy. Eu me hospedei aqui hoje, que amanhã eu estou indo para Guarulhos, na verdade estou gravando um vídeo para estar amanhã em Guarulhos no aeroporto, onde eu vou conhecer a sala da Massacar Black Nova e também ir para Montevidéu. E eu nunca me hospedei nesse hotel no Marriott, sempre é no Puma, aqui em Guarulhos, ou no Ibis, ou também no Mercury, que são os hotéis que eu fico aqui. Nesse hotel, como eu tenho pontos no Marriott, eu quis participar e conhecer. Rapaz, gente, eu estou encantado, estou encantado pela abordagem na recepção e eu queria ter gravado para vocês terem visto a forma que a tendente me atendeu. Ela falou assim para mim, peguei o BRG, estou vendo que o senhor é um cliente elite, Platinum, é muito difícil chegar nessa pontuação, nessa categoria, e diante disso, nós estamos dando para o senhor o upgrade para o quarto executivo, vou mostrar para vocês. Estamos utilizando boas-vindas, um drink, você pode escolher o drink, que é esse, para vocês poderem ver, eles me deram esse drink de boas-vindas, me deram essa água de boas-vindas, escolher um snacks e uma garrafa de vinho, champanhe, cerveja, qual eu queria. Então, ganhei uma garrafa de vinho, que vai chegar no quarto daqui a pouquinho, ganhei snacks, vai chegar aqui no quarto, água, ganhei um drink, e das seis às oito da noite, tenho happy hour, de graça, eu não cheguei nesse horário, que é igual aqui lá de Santos que eu fui. Tchau! Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí nós temos essa visão, tá? Olha a piscina que bonita, tá? E aqui, pessoal, vamos conhecer o Laude então. O Laude tem esse espacinho que você pode conversar, tem TV, né? Muito legal, ó. O Laude não é grande, vocês observam que é só esse pedaço aqui. Tchau, tchau, tchau. Agora, o que me chama a atenção é que a sala VIP vai até a meia-noite, o lounge VIP, até a meia-noite, então eu vou conseguir gravar pra vocês conhecerem. Me deu de graça café da manhã, o quarto pode não ser aquele mais bonito que eu já mostrei pra vocês, mas de antemão foi o melhor atendimento que eu tive e a melhor experiência pelo programa Elite do Marriott. Porque eu já fiquei nos hotéis Marriott e justamente eu não tive essa experiência, tá? Mas o quarto ele é imenso, pra mim sozinho, eu tô sozinho aqui, né? Então o quarto ele é grande, você vê aqui de frente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem o frigobar, o lounge tá no meu andar que eu estou, tá? Então eu tô aqui no nono andar e o lounge tá aqui do lado do meu quarto. Então eu vou poder ficar do ladinho até meia-noite, tá? Então, ó, o quarto, pra vocês verem a minha bolsa, eu só vou levar isso aqui, ó, pra viajar, né? Eu vou pra Montevideo e também conhecer a sala da Mastercard Black. A TV, os quadros, olha que mesa linda. Olha o cartão. Elite Member, Marriott Bonvole Elite. Estou no quarto 929, que é o andar da sala VIP. Aqui a senha da internet, o drink de boas-vindas, a água, né? O QR Code, que eu posso pedir comida, 24 horas o restaurante. Cadeirinha pra sentar, descansar, né? O abajur aqui. Eles deram também esse álcool em gel, que eu posso levar. Limpador de mão, né? Toalhinha. Caneta. Bloquinho. Essa cama parece ser muito boa, né? Agora vamos pro banheiro, que eu cheguei agora e nem não vi nada. Estou com vocês. Livros, tá vendo? Olha o detalhe, né? O ar-condicionado, eu estou achando bem forte aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Vou desligar. Eu nem gosto de ar-condicionado, vou desligar. Aqui, ó. Eu não gosto de ar. Eu desliguei, ó. Eu, hein? Estou fora, não gosto de ar-condicionado. Esse espelho. Olha aí. Leandro Vieira, aqui, ó. Estou com a blusa do YouTube, né? Fazendo homenagem ao YouTube. E o banheiro. Então, vamos ver o banheiro. O que nós temos no banheiro? Uma balança, um chinelinho do Marriott. Está vendo? Um... Para você usar, né? Eu nem uso. Aí tem o sabonete. Champuzinhas, ó. Olha a qualidade. Olha isso. Está vendo? Olha o nível. Luciane, não. Olha que maravilha. Ó. Então, esse detalhe, pessoal, que a gente, às vezes, não valoriza. 16 mil milhas, tá? 16 mil milhas para estar aqui. Então, 16 mil milhas Marriott. Gente, olha isso. Olha aqui. Está vendo? Olha a banheira. Está vendo? Toalhas, tudo limpinho. Olha o tapete. Olha aqui para vocês verem. Está vendo? Que beleza. Então, gente, é isso que nos traz alegria. Então, você vê, eu dei um cafezinho, né? Que eu posso tomar aqui. Pena que eu vou embora amanhã cedo, né? Aproveitar o hotel, que deve ter muita coisa legal aqui. A noite, como está aqui, agora é 10 e meia. Eu vou descer, porque eu vou comer alguma coisa. A piscina. Olha a piscina ali embaixo. Olha que lindo. Está vendo? É muito legal. Mas é uma pena que a gente vem correndo, né? Então, tem pouco tempo para fazer as coisas. Olha o pessoal. Até o banheiro, tem aqui na sala VIP. Masculino. Limpinho. Show. E o feminino. Limpinho também. Tem ninguém. Muito legal, né? Realmente, é muito legal esse conceito que os hotéis têm, né? Para a gente poder ficar. Então, é isso aqui, tá bom? Cheguei aqui no quarto e fui na sala VIP, que vocês viram. Olha o que chegou para mim. Chegou de boas-vindas. Queijos. Nudits. Bolachinha salgada. Taça de vinho. Meu convite para bebida. Até meia-noite. Uma garrafa. Olha que legal. Olha aqui, pessoal. Que chique, né? Olha isso aqui, que luxo. Tudo isso para mim sozinho. Está vendo? Então, quando você pega o status do programa, é muito legal. Show de bola, né? Olá. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal